E aí pessoal beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rafael 94 para quem não conhece eu sou Rafael e bora para mais um vídeo pessoal sem enrolação o que que é o vídeo de hoje hoje eu busquei um negócio que tava me atrasando completamente na obra do da garada dos caminhões que é os canos que vão ser fincado para poder fazer a o fechamento eu busquei os canos hoje então tá ali no caminhão vou fechar tudo e o vou mostrar para vocês os cantos certinho quero ver se eu já fico e mostrar todo o progresso que eu já tenho na garagem já foi feita na garagem então é basicamente hoje eu vou dar um adianto muito grande que esse cano chegou pessoal esse cano chegaram né Nossa tava me atrasando certinho mas sem enrolação se não é inscrito se inscreva no canal deixe seu like por compartilhe esse vídeo com os amigos até o próximo vídeo valeu e fui pessoal seguinte então em samba de 11h13 busquei os caninhos que vão ser os canos né na verdade que vão ser as pilastras do do fechamento esse aqui são canos de irrigação pessoal que um amigo meu eu tinha aí me vendeu que já não tava usando mais então esses canos aqui que nós vamos colocar e parafusar as telhas negras vamos ver se eles estão nos furos eu acho que vai dar certinho na verdade eu pedi os dois cantos com dois e setenta só que ele cortou com três metros cada cano então tem 14 canos aqui porque pessoal até foi bom que aí eu vou pôr eles parafusar as telhas nele e depois que sobrar eu passo a lixadeira e corte para ficar gente vai ficar bonitinho então vamos vamos testar se eles vão ficar um cabe certinho nos buracos ali eu acho que vai eles são até mais finos um outro amigo meu que fez também na casa deles que aguenta certinho aguenta bem para caramba esse cano jeito que nós vamos fazer aqui então vamos lá pessoal já estou fincando os postinhos aqui atrás já finquei todos os do fundo aqui aí eu tô socando primeiro eu tô alinhando neles depois eu vou dar uma socada com um barra de ferro para melhorar aí passei a corda aí eu passei a corda para alinhar eles está alinhadinhos já mostrar para vocês na verdade eu coloquei todos né agora só falta alinhar que os da subida aqui ainda tá tudo torto ainda não mexi aí aqui ó não sei se a câmera vai pegar deixa eu desviar olha o alinhamento alinhamento perfeito agora fazer isso aqui subindo e é assim que tá ficando legal para caramba esse cano acho que são de alumínio aí eu vou parafusar as teres parafuso blocante e é vai ficar ótimo então vamos fazer os de cima agora que ainda tem trabalho aqui esse coração porque essa obra não acaba gente nossa senhora não acaba então bota terminar aqui pessoal passei o alinhamento aqui a a cordinha para fazer alinhamento e antes pessoal eu já tinha fincado as três da ponta de baixo esse de cima e o da ponta de lá para fazer o alinhamento eu já tinha é passar já tinha fincado eles então por isso que eu tô puxando alinhamento agora primeira coisa que eu tive que fazer foi isso rafael mas aqui você não encostou no muro porque ó porque ó tem trigo de portão aqui e ver como eu alonguei o portão portão vai vim até aqui ó então um aí só que ó que eu potei eu vou te descontar o portão vou deixar só a grita do portão ali por isso que eu não é não encostei no muro agora eu vou alinhar subindo são dois quatro seis ainda que falta para alinhar subindo rapidinho não é a linha aí vai tá tudo pronto eu acho que é um ou dois eu vou ter que tirar e recavar vamos ver esse aqui aqui ó esse aqui você que vai ter que dar uma alinhadinha na força vai que tá quase encostando para tá vendo deixa eu mostrar por aqui então agora é alinhar eles todos mas vai ficar bonitinha essa essa fechamento e ó vamos mostrar aqui fazer aqui depois eu mostro para vocês pessoal prontinho já finquei todos já tá perfeitinho aqui e aí para vocês ver rafael mas tá dando diferença de alturas um do outro ponto pessoal que eu falei para vocês eu vou cortar depois que eu postei ele eu vou cortar rente isso aí não vai ficar assim não é cada um é de um tamanho mesmo aí depois que eu pegar altura certinho do muro eu venho com a lixa dele corto todos do mesmo tamanho certo eu já sabia que eu ia ter que fazer mas estão todos fincadinho é aqui para vocês verem a linha rente linha todos rente linha aqui ó gente linha gente esse aqui ficou um pouquinho tordo depois vou dar uma forçadinha nele para cá mas ó aqui ó eu não sei se a câmera pegamento de um dedo que tem que vir para cá é o mundo que deu o belzinho lá eu tinha mostrado tudo bem socadinha no pé deles um concreto deixa eu mostrar por debaixo para nós ver alinhamento o alinhamento desse aqui vocês já tinham visto né que eu já tinha filmado aí para vocês ver o alinhamento e agora vamos ver o alinhamento desse aqui é perfeito é tudo bem alinhadinho pessoal eu não vou fechar eles a fechar agora porque é o seguinte eu mexo de lá e mexo de cá então preciso ficar pulando para um lado para o outro então o que que eu vou fazer a última coisa que eu vou fazer aqui é o fechamento a última coisa que eu vou fazer mas já tá fincado então meio caminho andado já tá eu vou terminar primeiro tudo que eu tenho que terminar de fazer aqui é eu mostrei no vídeo passado para vocês pessoal que eu tinha alongado o portão que eu quebrei o muro que ia quebrar o muro eu quebrei o muro deixa eu mostrar lá fora para vocês que deu uma zebrinha mas já estamos consertando ó eu quebrei o pedaço do muro aqui pessoal aqui e o que que aconteceu a coluna que eu tinha feito não tinha ficado boa eu não gostei aí eu quebrei a coluna de novo e eu tô refazendo essa coluna de novo essa aqui tá me dando dor de cabeça é a terceira vez que eu tô fazendo ela não sei porque as outras devem ser tudo de primeira essa aqui não quer dar eu não sei que 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 acontece então tô refazendo a coluna pessoal aqui portão alongou para caramba o portão aí ficou aumentou setenta e cinco oitenta centímetros no final eu já entrei com os três equipas só ficou bom para caramba esse tamanho de portão aqui vocês não vão ter muita noção por causa da areia por causa das coisas mas imagina esse trem limpinho tamanho do portão que ficou esse aqui tá funcionando bem tem que só terminar de encher essa partezinha aqui pôr chumbo batente é isso pessoal aqui nós já decidimos o que que nós vamos fazer aqui aqui vai ser feito o trigo de carro né de concreto e nós vamos ganhar mapa combinar com a grama então acho que vai ficar bem legal a coluna que eu tinha tirar de lá pessoal eu joguei aqui eu tirei lá do portão e ela saiu basicamente inteira aí eu joguei aqui depois que eu pôr a telha eu chego ela encosta ela na telha e soca a terra tem que terminar terminar ali então é muita coisinha pessoal ainda fora seguinte tem que terminar ali o aquevãozinho lá em cima chumbar os os postinho da concertina tudo de novo é bem trabalhinho pessoal peda tá dando mais trabalho que eu imaginava sobre o reboco aqui de fora pessoal aqui vai ser rebocado o muro inteiro aí já não vai ser o que eu vou fazer eu vou pagar alguém que 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 sabe é o pedaço da coluna que eu tirei e aqui pessoal é fazer terminar a escada vocês estão vendo que eu tenho que chumbar só que a fileirinha terminar a escada concretar a escada aqui eu tô fazendo pessoal o de caco que um depósito tá depois qualquer coisa eu subo um uma paredinha aqui e é termino de aterrar para não tá escorpião e nem isso coisa é a gata essas coisas então aqui tá fácil é isso pessoal que tá acontecendo agora eu vou fazer mais algumas coisas vou ter eu acho que vou terminar aqui a coluna lá e o que tiver que fazer umas coisinha olha só Obrigado.